...entre Brasil e Colômbia. Começou com um estádio quase às escuras. Naquele momento, o que importava era ouvir. E luzes nele. O quarteto que faz aniversário junto, o radialista Rafael Hensel, mais os jogadores Neto, Fulman e Alan Ruschel. Renasceram no mesmo dia. Quatro sobreviventes da tragédia. Desafia o nosso peito à própria morte. Heroísmo idolatrado, salve, salve. Não era um engenhão cheio, como se esperava, mas eram 18 mil pessoas conectadas no mesmo sentimento. Um jogo diferente, em que se respeitou sonoramente o minuto de aplauso. E, sim, uma noite de futebol. Sem brasileiros nem colombianos de clubes europeus. Se Borja teve a primeira grande chance, a de William Arão não foi menor. Na cabine da Globo, visitas emocionantes e, mais que isso, hein, produtivas. Rafael Hensel ajudou Galvão Buena a conduzir o jogo. Wallace, o casismo interpere, dita a chegada do jogador colombiano. Fulman falou um pouco do que foram os 54 dias de internação. Eu precisava ser forte, precisava colocar o sorriso no rosto, precisava ser a pessoa que eu sempre fui. Relatos e lances. Assim caminhava o jogo da amizade. Um olho na arquibancada e lá estava a família de Guilherme Marques, nosso repórter que se foi, e a de Guilherme Vanderlaas, nosso querido produtor. Os guis botafoguenses ganharam cadeiras personalizadas no estádio Nilton Santos, a Casa do Fogão. O time do Camilo, que entrou no segundo tempo e deu caneta no berrio. Jogador que está a caminho do Flamengo. Camilo estreou pela seleção com direito a jogar por ex-companheiros da Chape. Passei dois anos na Chapecoense. Eu dedico a minha entrada em campo em homenagem a todo o povo de Chapecó, às famílias, aos meus ex-companheiros que se foram, a todos que estiveram nessa tragédia. A velocidade de Fagner foi premiada e o Rafael Henzel narrou assim. Rodriguinho passou, Fagner cruzou e o Brasil quase chegou na primeira. E o Dudu Baixinho mandou para o fundo da rede. O Brasil chega ao gol com o Dudu. Fagner fazendo a jogada pela direita. Tentativa no meio da área, o goleiro saiu. E o Dudu, de cabeça, mandou para o fundo da rede. O Brasil venceu e vai passar a liderança do ranking da FIFA superando a Argentina. Mas isso era detalhe nesse contexto. No futebol em geral, a emoção vem sempre em torno da bola. Desta vez, ela foi apenas coadjuvante. O que menos me interessa é que eu vou levar para o legado ao resultado. É sim, inclusive essa lealdade que foi levada para dentro do campo, no sentido de fazer uma partida que teve uma outra dimensão. Ela teve uma dimensão muito mais humana do que competitiva. A voz afinada de Jackson Fulman reproduziu a música que ele cantou ao sair do hospital para celebrar a vida. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Que vivam e vivam bem e muito. Deus abençoe a todos.